Antes de lançar eu tava muito ansioso Achava mesmo que seria um ótimo jogo Não parava nem pra comer o meu próprio miojo Mas depois que lançou me deu nojo Second Chance Me falaram que não ia ter o tal do Second Chance Então me aparecem com o Sr. Final Stand Pior ainda é a merda do Dead Men's End Poucas semanas foram necessárias Pra gente ver e perceber MW3 Já não passava de uma ilusão Nem sem noção Vai lá Treyarch dessa vez é com você Bo2 vai ser foda Vai ser foda Tá chegando o corte novo Vai, 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 vai Vai ser foda Tá chegando o corte novo Vai, 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 vai E sabe o que é pior dentro desse jogo escroto? É saber que você tem desvantagem contra o outro Não sei da onde veio o tal do lag compensation Só sei que ele é mais chato do que o host immigration E os respawns, o que infernos AIW fez com os respawns Você nunca sabe quando que tá tudo normal Não sabe quando vai morrer por trás Pra um animal, pra um animal Panic knife, desequilibre o DLC Vai se foder E além de tudo Tem o assassin Como esquecer Vai se foder Mas o BO2 do Blackbird acha você O BO2 vai ser foda Vai ser foda Vai, 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 vai Vai ser foda Vai ser foda Vai, 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 vai Tá chegando o corte novo Vai, 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 vai Vai ser foda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 3 de novembro Eu sei que eu vou jogar Um jogo que eu espero que não vá desapontar E mesmo assim Acho que vai rolar Um dia inteiro jogando, 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 jogando sem parar E quanto a você Tá chegando um corte novo Vai, 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 vai Vai ser foda Chegando um corte novo Vai, 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 vai Eu sei que vai ser foda Panic Knife Desequilibrio DLC Vai se foda E além de tudo Tem um assassin Como esquecer Vai se foda Vai se foda Val Se